Boa noite a todos. É com grande carinho que aqui estou para realizarmos nesta noite o Evangelho que nós realizamos normalmente na Casa Espírita, na Sociedade Espírita e Filantrópica Mão Francisca, porém, como estamos recolhidos aos nossos lares, estamos fazendo essas lives para que todos possam estar participando deste momento que é um banquete de amor e de luz para todos nós. Então eu convido a todos para que nesses momentos possamos fechar os nossos olhos, possamos nos tranquilizar, respirar profundamente, para podermos entrar em sintonia com os espíritos amigos do lar de cada um, a fim de que possamos nesses momentos renovar toda a energia dos nossos nossos lares e poder emanar para a espiritualidade amiga todas as vibrações amorosas de nossos corações. Jesus, Mestre querido, esteja conosco nestes momentos para que melhor possamos conversar sobre os ensinamentos que todos deixados por ti, que tua luz brilhe em todos os nossos corações, que o coração de cada um faça sentir e pulsar as vibrações amorosas do Cristo, que assim seja. E o nosso evangelho de hoje, nós vamos falar do capítulo 17, sede perfeitos, o item a parábola do semeador, o item 6. A parábola da semente representa perfeitamente as diversas maneiras pelas quais podemos aproveitar os ensinamentos do evangelho. Quantas pessoas há, na verdade, para as quais eles não passam de letra morta, que a semelhança das sementes caídas nas pedras não produzem nenhum fruto. Outra aplicação, não menos justa, é a que se pode fazer as diferentes categorias de espíritas. Não nos oferece o símbolo dos que se apegam apenas aos fenômenos materiais, não tirando dos mesmos nenhuma consequência, pois que nele só vem um objeto de curiosidade? Dos que só procuram o brilho das comunicações espíritas, interessando-se apenas enquanto satisfazem-lhes a imaginação, mas que, após ouvi-las, continuam frios e indiferentes, como antes. Essa lição, como todas as lições de Jesus, vem nos proporcionar uma reflexão bastante importante. E a primeira delas que me ocorre, o que eu estou semeando no meu coração? Vejamos que aqui, ele fala dos espíritas, porque muitos de nós ainda ouvem as palavras e ficam fascinados por elas, acham maravilhosas, acham lindas, saem das palestras, ouvem as palavras das palestras, mesmos, mesmo que sejam na tecnologia hoje, né, YouTube e tal. Ai, que palestra maravilhosa! E aí alguém pergunta, sobre o que falou? E a pessoa fica, olha, eu não sei te dizer, mas a verdade é que é maravilhosa, que foi maravilhosa. Então, assim, a gente pode ficar fascinado por aquilo que houve, mas não nos tocou, não nos tocou o coração, porque naquele momento, talvez, eu estivesse distraída ao ouvir aquilo que a espiritualidade trouxe para mim. Aí, tem aqueles que se encantam, aceitam, vibram, porém, as ilusões do mundo material tomam conta da sua pessoa e ela começa a enxergar esses, deixa de lado esses ensinos, esses valores e vão viver a vida material. E tem aqueles que estão semeando em seu coração, estão com a terra sendo preparada para receber esses ensinos e pouco a pouco ir transformando em novas atitudes, novos hábitos, novos pensamentos, renovando os seus sentimentos para que possam se sentir cada vez mais fortalecidos juntos a Jesus. Porém, essa semeadura não é fácil, porque a gente sabe que não é só semear, nós precisamos cuidar dessa terra, nós precisamos adubá-la, nós precisamos regá-la, nós precisamos sentir amor por ela para que esses frutos produzam. E o que é isso? É conhecer a doutrina espírita, é conhecer-se a si mesmo e saber aonde empregar esses ensinos que Jesus, que Kardec nos trouxe, através dos espíritos, na nossa vida. Aí sim eu vou estar fazendo germinar essas sementes do Evangelho, porque o conhecimento faz com que nós tenhamos uma fé raciocinada, que a gente tem fé porque eu acredito naquilo que está acontecendo, porque eu enxergo Deus como um Pai misericordioso. Então, o que eu estou, como eu estou cuidando da minha terra? E essa é uma reflexão que cada um de nós tem que fazer. Nesses momentos em que nós estamos acolhidos dentro do nosso lar, esses momentos são muito propícios, porque nós podemos enxergar de forma diferente essa semente que está sendo plantada. O que, neste momento, Deus espera de nós? O que Jesus trouxe de exemplo para que nós possamos praticar agora, neste momento em que nós estamos dentro do nosso lar, trabalhando, cuidando dos filhos, trabalhando fora, né? Porque mesmo assim, com a tecnologia, as pessoas podem trabalhar do próprio lar. Então, como que eu estou usando tudo isso? Como eu estou oportunizando as mudanças e a oportunidade de estar com os meus familiares neste momento, em que nós somos convidados a estar com a nossa família? O que eu estou semeando neste lar? Porque agora nós estamos plantando novas sementes. A gente tinha uma terra, nós plantamos diversas sementes e vamos deixando que cada um cuide da sua, porque cada um com as suas atividades. Hoje nós somos convidados a cuidar da terra juntos. Como eu estou preparando? Que adubo eu estou colocando? Que água? Com que água eu estou regando? Com que amor eu estou colocando aquela semente? Então, é a semente que a família, neste momento, vai plantar. Nós somos os semeadores. Estamos aqui para ensinar, auxiliar os nossos filhos, neste processo da semeadura. Estamos trazendo mais fortemente, neste momento, Jesus para dentro do nosso lar. Porque nós precisamos da oração para nos manter calmos, tranquilos, né? Na hora que dá aquela vontade de sair, a gente se prende a uma leitura edificante, a assistir a um filme que também seja edificante, para que nós possamos nos manter ativos, mas ao mesmo tempo reflexivos deste momento. O que ele nos proporciona. Então, meus amigos, o que está sendo pedido para nós neste momento, é que nós realmente vamos refletir que terra eu estou plantando no meu coração. E daqueles que estão comigo também. Porque se eu estou tranquilo, se eu estou sereno, se eu estou aceitando tudo isso que está acontecendo com confiança, com fé, eu vou auxiliar aqueles espíritos que estão comigo também, a semear a fé, a confiança, a calma, né? Nós sabemos que as crianças, a gente ainda consegue, de alguma forma, entretê-las mais tempo. Mas e o jovem? Como que nós estamos entretendo os nossos jovens dentro de casa? E nós sabemos quanto importante é a presença deles e de estarem todos juntos neste momento. Então, vamos pensar, vamos refletir juntos, vamos enxergar de forma diferente este momento que estamos passando. É um momento em que nós precisamos realmente nos dedicar em oração para o próximo, para os nossos familiares, porque é mundial, né? Para toda essa humanidade, para aqueles que podem, que têm recursos, para aqueles que não têm, que nós sabemos que é muito mais difícil ainda para eles. Porém, qual é a nossa parte neste momento? Como eu estou sendo aquele beija-flor que vai buscar água lá no rio e vai apagar o incêndio da floresta? Porque isso somos hoje. Nós somos todos esse pequeno pássaro apagando um incêndio. Então, se a gente só pode dar da nossa gotinha, como é que eu estou trabalhando durante o dia a dia com essa possibilidade. Então, amigos, eu convido vocês para lerem, relerem a parábola, refletirem, conversarem com a família sobre ela, esse evangelho é da nossa semana, né? Então, vamos refletir, vamos ver que tipo de terra é que eu tenho no meu coração. E aí, a gente vai, nós vamos até ficar surpresos com o que vamos encontrar. Porém, estamos convidados, sendo convidados neste momento, a pôr a terra fértil no nosso coração. E cabe a cada um de nós, a cada um de nós, e buscar na sua intimidade essa terra. Porque do externo é como a gente vai regar, como a gente vai adubar, como a gente vai cuidar dessa semente. Mas lá dentro é a nossa terra e como ela está. E o que é que eu preciso melhorar para que ela faça com que todas as sementes floresçam de forma a trazer bons frutos para mim, para que essa existência, os frutos estejam exuberantes, e como eu estou ensinando com o meu exemplo, aos que estão à minha volta também a semear a boa semente. Esse é o convite de Jesus para nós neste dia. E que nós possamos, neste momento, realmente mantendo os nossos pensamentos elevados. E eu convido a todos para que a gente possa fazer uma grande vibração neste momento. Sabemos que somos todos filhos desse Pai maravilhoso, que não abandona ninguém, que de todos nós está cuidando. A Jesus que cuida da nossa terra com tanto carinho, mas sabe da necessidade de passarmos por este momento turbulento, por estes momentos de testemunho que cada um de nós tem que passar, para que possamos transformar a nós mesmos e ajudarmos com as nossas vibrações a transformar esta terra, para que comecemos a caminhar para um mundo de regeneração. Lá na frente, mas é um passo. Então, o que nós possamos, imbuídos do amor pelo Pai, imbuídos da nossa fé e da confiança que temos nos ensinamentos do Cristo, na doutrina que abraçamos para a nossa vida nesta existência, que nos esclarece, que permeia em nossos pensamentos, nos trazendo toda esta bagagem de ensinos, para que nós possamos compreender melhor como vivenciar as leis divinas, não só nestes momentos do testemunho, mas em todos os momentos da nossa vida. E que possamos compreender aquele irmão que ainda não tem entendimento sobre essas leis, para que eles também sejam acolhidos pelas bênçãos de Jesus. Vamos imaginar que todos nós juntos, ajudando Jesus a dar um abraço muito fraterno neste planeta, entregando do nosso coração todo o amor, toda a luz que é necessária para atender a cada irmão, encarnado ou desencarnado, que necessitem deste bálsamo, desta luz, deste entendimento, para que esta encarnação seja de muito aprendizado para todos. Vibremos também por todos os espíritos que estão trabalhando, cuidando da saúde, da justiça, da alimentação, do nosso povo, do nosso mundo, para que eles sejam envolvidos também na Tua luz, Senhor. fortalecendo-os fisicamente e mentalmente para a difícil tarefa que abraçaram para este momento. E que a nós todos, de todo este planeta, todos os lares, sejam envolvidos em muita luz, em muita paz, em muita serenidade, e que todos, Senhor, encarnados e desencarnados deste orbe terrestre, recebam o bálsamo do Teu amor e a luz dos Teus ensinamentos. e assim, te agradecemos, Senhor, por este banquete de amor que estamos recebendo neste momento. Te agradecemos por estar conosco, agradecemos aos nossos amigos espirituais, nossos anjos da guarda, que sejam renovadas ainda mais suas energias, para que conosco convivam e nos auxiliem a vencer este momento, trazendo a calma e a luz do amor de Jesus para dentro de nós, para que a terra que estamos plantando, Senhor, seja dia a dia renovada neste adubo de amor, de paz e de serenidade. ser conosco, Mestre querido e nos ampare hoje e sempre. Que assim seja. Eu agradeço a oportunidade de estar com todos e que essas vibrações permaneçam no lar de todos vocês, de todos nós, hoje e sempre. Gratidão por este momento e que Jesus nos ampare a todos. na boa noite. Obrigado.